Eu queria ser um grilo, mas é um grilo seresteiro Pra cantar baixinho, cri cri cri, debaixo do seu travesseiro É um poema, muito bem Cri cri cri, cri 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 que faz um grilo Quando quer, quando quer se namorar É por isso que eu queria ser um grilo Cantando pra te acordar Reencarnação do fã do Rio Agora o meu grado Se agradeço a bastante Sorria, meu bem Sorria Você hoje chora por alguém que nunca lhe amou Querida, o seu erro você vai pagar E entenda que eu não posso mais lhe aconselhar Confesso que você foi meu grande amor Sempre sorria Sempre sorria assim Começou Sempre sorria Sempre sorria assim Meu amor A sexta-feira convenciada Que o dia de nicho 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 Canta aquela música do Valdito Soriano. Eu não sou cachorro não. Canta aquela música Eu não sou cachorro não, vai. Eu não sou cachorro. Ele canta aquela música com a Lúcia, vai. Eu não sou cachorro não. Corte a Lúcia com a Lúcia. Anda. Meu pobre pai, preste atenção no que te digo. Isso, gente. Meu pobre papai querido. Lágrimas do gosto. Porque, papai, que você chora tão sozinho. E que louca meu papadinho. Porque ele causa de gosto. Estou notando que você está cansado. Meu pobre velho dourado. Seu filho está cansado. Quero saber qual é a tristeza que existe. Não quero ver você triste. Não tenha medo, meu pai. Acabou. Meu papazinho não precisa mais chorar. Saiba que não vou deixar você sozinho, abandonado. Eu sou seu dia, sou seu tempo e sou seu espaço. Só o pralube nos seus braços. Só o pralube nos seus braços. Só o pralube nos seus braços. Aplausos